Eu quero cantar com você esta nossa canção E enquanto cantamos, segura a mão do céu, irmão, e dai glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer Final de festa a gente fica rouco, irmão, só de dar glória Eu quero cantar com você esta nossa canção E enquanto cantamos, segura a mão do céu, irmão, e dai glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder Que coisas maravilhosas vão acontecer Você crê que nesta noite, aleluia Não se admire e se ouvir línguas estranhas alguém falar Não se admire e se vê para lhe te guardar Oh, cego vê O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível, tudo pode fazer Então venha ser abençoado É só nele crer Oh, aleluia Eu quero cantar com você esta nossa canção Oh, Espírito Santo de Deus Visita o teu povo nesta noite, Pai Senhor, segura a mão do céu, irmão, e dai glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder Que coisas maravilhosas vão acontecer Não se admire e se ouvir línguas estranhas alguém falar Não se admire e se vê para lhe te guardar Oh, cego vê O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível, tudo pode fazer E ele está aqui neste lugar Só quem já sentiu a presença dele Glorifica o nome dele, aleluia Obrigada, Jesus, por este trabalho, Senhor Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor realizou aqui, Jesus Amado o teu irmão e teu irmão Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder E coisas maravilhosas vão acontecer E coisas maravilhosas vão acontecer Eu creio em Jesus Aleluia!